Fabiola Glamourosa já está posicionada no centro da bancada, pronta para fazer a receita. Fabiola, temos aqui, então, seis ingredientes obrigatórios. 45 minutos é o tempo que marca ali no nosso cronômetro. Chefes já estão posicionadas. Podemos começar? Pronto, eu não estou, mas vamos lá. Em 3, 2, 1... Valendo! Simbora! Simbora, mulher! Bora, meu filho! É comigo, pai! E aí? Vamos descobrir se essa rava de arraio hoje cozinha mesmo ou não. Vamos primeiro separar todos os ingredientes para não esquecer de nenhum, porque esse é um problema, né? Isso é importante, com certeza. Vamos lá. Então eu pensei, cara, vou fazer tudo tranquilo e tentei organizar. Farinha de trigo, sal, ovo, manteiga, maçã. Eu acho que ela começou muito bem. Muito bem. 43 minutos marcando no cronômetro. Tu vai ficar falando o horário na minha orelha? O tempo inteiro. Pelo amor de Deus. Eu não quero que você se perca no tempo, porque caso você não entregue a sua sobremesa a tempo, você vai perder... Me ajuda aqui. ...meio ponto em apresentação, tá? Então 250 gramas, é isso? É, 250. Que maravilha. Quanto de açúcar? Uma colher, que dá 20 gramas. Dá mais ou menos uns 20 gramas. É, porque eu estou separando primeiro para a massa. Então já foi a farinha e já foi o açúcar, né? É. Sal, açúcar, açúcar. Agora sal na sobremesa? É. E na hora é só uma pitada. E agora vai para os ovos, é isso? Um só. Tá. Porque eu perdi muito tempo organizando os ingredientes, porque a minha preocupação era esquecer de um. Então temos aqui farinha de trigo, você já fez a pesagem dela, muito bem. O sal, você também já utilizou. A manteiga, você também já fez a pesagem dela. Os ovos, estou vendo um ovo aí, também já está. Maçã verde ainda não. E o açúcar, também sim, faltando agora apenas um ingrediente. É, que a maçã vai ser por último aqui que eu vou separar. Isso. Acho que duas coisas que eu estou adorando nela é uma, ela é muito divertida, então apesar de ela estar nervosa, ela está se divertindo. E dois, que ela está sendo muito fiel à pesagem, aos ingredientes, à organização. Para mim, por enquanto, é nota 10. Agora diz para mim, é mais difícil encarar um bandido com arma na mão ou virar aqui no bancão do Gézio? É isso aqui, mano. Bandido é fácil demais. Ah, está provando a maçã, está vendo? Vou provar a maçã para ver. E na hora que eu provei, a maçã estava boa. Bom, está perfeita. Está perfeita, a maçã está muito boa, hein? Ó, vou te cair aqui a maçã também, então. Já foram todos os ingredientes obrigatórios, Fabiola. Parabéns. Você só precisa começar a cozinhar agora. Agora, agora. Só isso. Você viu a organização e deixar limpinho, né? Passando um paninho. 33 minutos, Fabiola. Você precisa colocar essa sobremesa no forno, você precisa gelar ela um pouquinho. Você precisa servir o açúcar. Enquanto você vai fazendo suas coisas aí, eu vou falar com as chefes, tá? E o sal é só uma pitada. Eu estou achando que eu estou no meu programa de culinária, presta atenção. E aí, chefes, tudo bem? Tudo bom. E você, Dalton? O que vocês estão achando aí do desempenho dela? Eu acho que tudo bem. É fato que ela está demorando um pouco para começar a trabalhar, mas... Eu estou um pouco tenso com isso, né? E ela vai ter que assar essa torta, né? Então, a gente não vai comer massa crua. Se ela acelerar, ela consegue. E aí fui até aí, eu estava tranquila. 32 minutos marcando, você precisa assar a sua torta. Agora, agora é sério, vamos embora, botar a mão na massa para a gente terminar essa receita a tempo, tá? Isso. Mão na massa. Se ela entender que ela está com tempo curto e cortar a maçã fininha, eu acho que dá tempo. Então, eu sabia que eu ia ter que deixar aquela farofinha e não podia deixar muitos pedaços de manteiga. Então, né, eu tinha que espalhar aquilo o máximo que eu pudesse antes de colocar o ovo e a água. Tá bonito, não tá, gente? Tá lindo. Eu até vou estar de curto. É. Brincadeira faz parte da minha vida mesmo, eu brinco em tudo. Tudo faz parte, eu levo tudo com muita alegria. Começando a dar aquele ligamento que me deixa mais feliz. É? Eu fiquei muito tempo ali, ó. Ah, já amassar. Amassei, amassei, amassei. Fabiola, vou te dar um toque que o tempo tá passando. Tá bom, chega, chega. Eu tô ficando preocupado. Podia já ganhar tempo abrindo a massa e colocando pra descansar dentro da forma. Já, meio aberto. Queremos comer uma torta gostosa. Bota pra descansar, tá? E você que tá em casa, continue participando, hashtag hoje em dia. Ah, eu tô sentindo você muito tranquila com esse tempo tão apertado. É, eu sou meio sem noção mesmo. Vai, Fabiola, pede ajuda. Naquele momento, a maçã, ela era a principal. É torta de maçã, então eu não podia errar. Aí foi quando eu disse, não, eu vou ter que já usar uma chance. Muito bem. Fabiola, parou o tempo. Como eu faço pra não deixar que a maçã fique preta? Muito simples. Solução ácida. Você vai ter um bowl com água e limão ou vinagre ou qualquer tipo de ácido que vai evitar com que ela preteje, com que ela escureça, com que ela oxide. Não vai atrapalhar não o sabor? Não vai atrapalhar o sabor, porque você vai botar pouquinho, são gotas. Fechou. Tá bom? Pode voltar, então? Pode voltar. Voltei, um, dois, três e... Valeu o tempo. Minha mãe, ela é muito chata na cozinha. E eu cresci vendo minha mãe, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Verduras e frutas lava, corta, deixa tudo separadinho, tem maior cuidado com a higiene mesmo. Ela não vai fatiar, ela vai colocar em quartos. Aí vai complicar. A chance de ela estar crua vai ser de que a gente. Eu vou perguntar porque eu tenho medo de dar errado. Isso, pergunto. Beleza. Eu acho que a maçã me preocupou um pouco. Esse é o momento de botar a maçã na água, tá certo? Tá certíssimo. Eu só cortaria ela menor, mais fatiada, pra que você ganhe tempo na hora também de caramelizar a sua maçã. Se ela ficar muito grande, o conteúdo dela pode ficar sem envolvimento com o caramelo, o que não seria legal pra sua receita. Agora foram as duas dicas, tá? Você tem só mais uma. Vou voltar o tempo. É que eu tenho medo dela se desmanchar. Tá. Voltei o tempo. A minha torta de maçã pode até não ser a melhor, mas não tem cozinheira. Tá mais animada que a raba, bude a raba. Não tem mesmo. Vamos lá. Liga aqui. Vamos, Fabiola. Vamos. Caramelo não é fácil, não. Aqui eu vou agora botar a manteiga com o açúcar. Tá. Pra fazer o caramelo. Uhum. Eu vou botar junto, eu não quero nem saber. Era essa a minha dúvida, não saber se tinha que primeiro derreter a manteiga, mas acho que pode ser junto. Ele vai demorar muito tempo pra caramelizar por conta da gordura. Com certeza. Eu precisava de tempo pra assar a massa, abrir a massa, enfim. Aí eu pensei, gente, eu vou ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A massa tá bonita. Tá. Ó, você tem que lembrar também que uma hora você vai precisar tirá-la daí, tá? Então, se ela ficar muito fina, ela vai ficar quebradiça. Isso é uma dica muito boa pra quem tá em casa também. Olha lá, a manteiga já queimou. Me fritou. Eita! Olha, se não deu certo o caramelo no seu ver, você faz outro, hein? Não. As juradas estão de olho em você. Joga fora, faz outro, joga fora, faz outro. Eu falei, não, não tem mais tempo. Agora eu vou ter que confiar nesse caramelo. Vai ter que dar certo. E foi. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.